Oi pessoal, hoje é dia de mais um vídeo de provador e hoje nós vamos lá na Renner, que é a queridinha. Eu sempre acho muitas coisas legais por lá. Agora a gente tá entrando no outono e inverno, né? Já até gravei algumas novidades por lá, mas vamos ver o que tem hoje, que quanto mais chega perto, mais tem novidade, né? Então se você ainda não me segue no Instagram, me siga, o endereço eu vou deixar aqui na tela passando e também tem tudo aqui no box de informações. Vamos lá para os nossos looks, gente! Chegamos na Renner e eu já começo dando uma olhadinha na vitrine para ver o que a gente vai encontrar, né? Por lá, o que vai ter diferente, o que eu posso esperar dessa loja? E eu vou mostrar um pouquinho dos acessórios para vocês, porque afinal de contas, acessório é uma coisa que a gente não pode levar para o provador, então é bom sempre dar uma olhadinha, ver quais são as tendências e, gente, vocês podem ver aí que Animal Print vem com tudo, então se você gosta de Animal Print, se você não tem nenhuma peça, você pode investir, que vai vir com tudo nesse outono e inverno. Eu gostei muito das bolsas da Renner, eu sempre gosto muito da parte de acessórios de lá, mas principalmente essas pequenininhas, elas estavam super bonitinhas e num precinho muito bom também, qualquer uma dessas estava custando R$69,90 e tinha de várias cores para todos os gostos. É um tamanho que realmente não dá para levar muita coisa, mas dá para colocar o celular, dá para colocar documentos, né? Dinheiro, cartão. Eu gosto muito dessas bolsinhas menores, porque evita que eu carregue muita coisa. Para mim, quanto maior o tamanho da bolsa, mais coisa eu carrego. Então, achei essas daí super fofas e ótimas, assim, para passeios pequenos. Eu também curti muito as botas, gente. Tem muita bota legal, principalmente essa caramelo aí, eu achei super bonita. Também gostei muito da preta. A preta já é um modelo mais clássico, né? Aquele tipo de peça que você vai conseguir fazer várias combinações. A caramelo estava custando R$189,90 e a pretinha estava R$169,90. É um preço que não é o mais barato, mas também não é o mais caro, tá? Mas, geralmente, essas peças costumam ter, mais ou menos, essa faixa de preço. Outras bolsas que eu gostei bastante são essas mais clássicas. E vocês vão ver aí, aqui eu vou mostrar uma pequenininha, que agora vai estar super em alta esse tipo de bolsa, sabe? Você segurando ela, assim, com a alça mais curta. Eu vi outras bolsas desse tipo lá, mas eu curti muito essa, porque essa você tem a opção de deixar ela curtinha ou de carregar ela com a alça mais comprida. Então, eu achei isso super legal para acessório, que você não fica limitada a usar o acessório de um jeito só. Essa estava custando R$99,90. E outra seção de acessórios, né? Outra parte de acessórios que eu curto muito na Renner é a parte de carteiras. Sempre tem umas carteiras diferentes, de vários tamanhos e com preço muito bom. Não costuma passar muito de R$50,00 as carteiras maiores. Eu achei uma graça essa de Animal Print ali embaixo. E também a de Poir, que eu já vou mostrar ela aí para vocês. Vai aparecer agora. Eu achei essa daí super fofa, super diferente. Essa já estava um pouquinho mais cara, mas eu achei ela bonita, sabe? Super espaçosa também. Dá para colocar vários cartões, documentos. Então, eu achei ela muito fofinha. Também fiquei super apaixonada pelos cintos. Olha esse cinto de oncinha, que cinto mais fofo para você usar com shortinho, para usar com macacão. Ele estava custando R$59,90 e ele está na minha lista. E agora sim, nós vamos para os nossos looks, né? Chegou a hora e o primeiro look que eu experimentei foi esse macacão. À primeira vista, eu fiquei apaixonada por essa estampa. Achei essa estampa super bonita. Achei diferente. Ela tem alguns detalhes ali em Animal Print nas penas. Eu achei a estampa maravilhosa. Curti muito esse macacão. Achei que ele vestiu bem. Experimentei o tamanho P. E achei a modelagem dele um pouquinho grande. Vocês vão ver aí mais à frente. Que na região do decote, eu senti assim um pouquinho folgado. Eu tenho um macacão também da Renner, que é exatamente o mesmo modelo. Só que ele é liso. Esse daí estava custando R$139,90. Um modelinho basiquinho. Um modelinho que também dá para você usar com tênis. Dá para usar com saltinho. Dá para usar com vários tipos de sapato. Depende muito da ocasião que você quer usar. O tecido dele era uma viscose. Uma viscose bem fininha. Tinha uma leve, leve transparência. E vocês vão ver na próxima peça, que também é da mesma estampa. Que dá um pouquinho de transparência. Um elástico na cintura. Uma faixa que dá uma cinturada. Uma peça bem bonita e que eu curti bastante. E agora nesse próximo look, nós temos a calça, como eu falei, da mesma estampa. Essa estampa, eu achei ela muito bonita. Eu acho que ela vai fazer super sucesso. Uma calça, bolsinhas nas laterais. Uma calça que a princípio no cabide, eu não olhei muito bem e achei que ela fosse pantacur. Então, quando eu experimentei, eu vi que não era. E eu esperava uma pantacur. Eu acho que uma pantacur com essa estampa ficaria super bonita. Mas a calça também é bonita. Não tem o que falar, sabe? Fechamento dela com botãozinho. Fechamento com zíper também. Não tem nenhum tipo de elástico na cintura. Tem ali a casinha pra você colocar um cinto, caso você queira. Umas preguinhas na frente. E ela também estava custando R$139,90. Assim como o macacão. Eu curti bastante ela. Eu experimentei o tamanho P. E ficou um tamanho ok. Ficou larguinha, como ela tem que ser. E eu não sei se eu compraria essa peça. Mas o macacão eu compraria com certeza, sabe? Eu acho que a calça, ela não vestiu tão bem quanto eu esperava. E no próximo look, nós temos a mesma blusinha do look anterior. E agora nós temos essa calça modelo Flair. Uma calça que vestiu super bem, com a cintura alta. Tecido com elastano, então se ajusta super bem ao corpo. É uma calça que a princípio é um modelo básico, né? Um jeans básico. E os detalhes dela ficam mesmo pra esse bolso grandão na frente. E essa borda, né? Nessa cor caramelo. A blusinha estava custando R$39,90. Experimentei o tamanho P dela. Tamanho ok. É uma peça básica. Não tenho muito o que falar dela. Ela tira também na cor preta. A calça estava custando R$119,90. Experimentei o tamanho 38. Vestiu perfeitamente bem. Um tamanho super de acordo com a modelagem normal da Renner. Agora vocês podem ver aí mais de perto os detalhes dos bolsinhos. Atrás é um bolso fake. Ele só tem a bordinha nessa cor caramelo. Mas não é um bolso, tá gente? Curti essa calça. Confesso que modelo Flair não é o meu favorito. Mas essa vestiu super bem. Agora nesse próximo look nós temos uma peça única. É aquele tipo de peça que eu acho muito bonita a estampa e tudo mais. Mas que eu não me sinto à vontade pra usar. É um vestido, né? Um vestido bem justinho. Eu experimentei o tamanho P dele. Achei a estampa linda. Essa mistura de listras com flores. Ele tem todos esses botõezinhos até embaixo. Mas os botões não abrem. São só botões de enfeite. Ele tava num precinho muito bom. Ele tava custando R$ 79,90. Então pra quem gosta desse modelo de vestido. Eu acho que vale a pena ir até lá e experimentar. Eu não curto muito porque eu não me sinto confortável. Sabe? Principalmente com criança. Então toda hora a gente tem que ficar abaixando, levantando. E aí eu fico naquela coisa de abaixa, levanta, abaixa, levanta. E acaba que não fica uma peça confortável pra mim. O tecido dele, poliéster e algodão. Não tem elastano. Então não se engane. Não é aquele tipo de vestido que estica. Experimente antes de comprar. É bem importante. E agora nós temos um look combinado, né? Um look conjuntinho. Que é uma estampa que eu achei bonita. Mas que no meu ponto de vista as duas peças juntas não funcionaram. Eu não usaria as duas juntas, talvez, separadas, né? Com outras cores, com outras estampas. Eu acho que ficaria super legal. Mas juntas eu acho que ficou em formação demais. Shortinho, basiquinho, em viscose. Tava custando R$69,90. Experimentei o tamanho P. Bolsinhos laterais. Não tinha nenhum tipo de fechamento. Só o elástico mesmo ali na parte de trás. E a blusa é uma camisa cropped, custando R$89,90. Tem essa manga super grandona, super morcegão, né? Que fala. Ela é daquele estilo. Eu levanto o braço, vai aparecer ali, né? Por dentro. Porque ela é toda aberta. O tecido dela também é viscose. O mesmo tecido do short. Nozinho na cintura. Toda de botões. Todos os botões abrem. E agora, para o próximo look. Nós temos um cropped de tricôzinho. Que eu achei super fofo. Com esse shortinho em veludo. Modelo boyfriend. E o veludo, com certeza, vem com tudo. Nas próximas estações, outono, inverno. Tem muita coisa chegando em veludo. Em todas as lojas. Então, é um alerta aí. De tendência, né? Para a próxima estação. Eu curti muito esse tricô. Porque ele é cropped. E ele é super quentinho, sabe? Ele é bem grossinho. E o melhor de tudo. É o preço dele, gente. Que estava custando R$59,90. Eu experimentei ele no tamanho P. Vestiu perfeitamente bem. Ele tem esse detalhe aí. Desse corte, né? Na barra. Ali no braço. Achei ele uma peça bem versátil. Ele não é aquele cropped. Que fica super curto. Então, permite que você use ele com uma calça. Com uma cintura média. Cintura alta. Que não vai ficar aparecendo muito a barriga. E o precinho, né? Como eu falei. Agora, vamos para o shortinho. Ele estava custando R$99,90. Modelo Boyfriend. Experimentei o tamanho 38 dele. Ficou um tamanho super ok. Bolsinhos na frente. Todos esses botões da frente abriam. E bolsinho atrás também, tá? Todos os bolsos funcionavam. Eu, particularmente, não sou muito fã de modelo Boyfriend em mim. Mas, para quem gosta, gente. Super vale a pena investir. Porque ele estava lindo. E agora, é hora dos nossos looks favoritos. Vou mostrar para vocês os looks que eu mais gostei de usar nesse vídeo. E peças que, com certeza, entrariam no meu guarda-roupa. Me digam também aí nos comentários quais foram os looks que vocês mais curtiram nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo no provador aqui no canal. Lembrando que estamos aqui todas as sextas, às 10 da manhã. Tá bom, gente? Não esqueçam disso. E se tiver vídeo extra, eu aviso a vocês pelo Instagram ou pela comunidade aqui do YouTube. Então, não percam. Me sigam por lá, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.